Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre ouvidoria. A ouvidoria é um setor dentro de órgãos públicos e de empresas destinado, como o próprio nome já diz, a ouvir o público. No Poder Judiciário, a ouvidoria recebe denúncias, reclamações, críticas, dúvidas, sugestões, elogios e comentários de advogados, das partes nos processos, dos servidores e da população em geral. Sua existência no serviço público é exigida por lei. E para falar mais sobre o assunto, estão com a gente aqui no estúdio a desembargadora do trabalho e ouvidora do TRT Ceará, Fernanda Uchoa, e a juíza e ouvidora substituta do TRT Ceará, Camille Castro. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Para estarem cada vez mais conectados com quem utiliza os seus serviços, representantes e autoridades de ouvidorias de instituições, como os tribunais eleitorais, tribunais do trabalho e de justiça, se reuniram em Fortaleza para a realização do terceiro encontro nacional de ouvidores do Poder Judiciário. Eventos como esse são importantes pela oportunidade de comunicação, de coordenação, uma troca de ideias, de diálogo, de reflexão sobre esses importantes temas abordados durante o evento. É uma oportunidade para cada ouvidoria, cada tribunal, aprender com a boa experiência, a boa prática, as boas políticas um do outro, criar uma rede de comunicação para que possa compartilhar ideias, enfrentar os desafios, porque no final a gente sabe é um esforço enorme para acertar, para aprimorar a atuação, a prestação jurisdicional. Com o tema O papel da justiça frente ao dinamismo e modernidade da sociedade brasileira, as palestras abordaram métodos para estreitar as relações com os usuários utilizando a tecnologia. Se tem redes sociais, vamos utilizá-las, se tem telefone, vamos utilizá-lo, se tem WhatsApp, que é uma comunicação moderna, vamos utilizá-los. Ou seja, a ouvidoria e o tribunal, respectivamente, ela tem que colocar todo esse aparato em favor do cidadão. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que falar para quem falar. Então, se a ouvidoria não estiver presente, se a ouvidoria não se mostrar para esse grande público, as pessoas vão continuar sem saber. No TRT da sétima região, foram 558 manifestações relatadas à ouvidoria em 2019. 46% delas eram dúvidas e consultas. Reclamações responderam por 36%. Pedidos de acesso à informação, denúncias, sugestões e elogios completam as ocorrências. Às vezes os problemas estão bem assim na nossa frente, a gente não consegue enxergar. A administração do tribunal, às vezes, não consegue perceber que uma falta de placa, por exemplo, na entrada de um prédio pode significar uma má prestação de serviços. Você sempre se preocupa com o juiz que dê a sentença rápido e que dê uma sentença o tanto quanto que o processo seja rápido em si, celere, como a gente fala. Mas outras, outras tantas coisas, elas podem ser agregadas a essa principal função do juiz para que haja também essa interação com o cidadão. Mas se as vias de acesso até às ouvidorias têm aumentado, é preciso ter atenção a um tipo de público, os que possuem algum tipo de dificuldade de acessibilidade ou deficiências. A pessoa com deficiência, além de todos os seus direitos, tem direito também de acesso à justiça, de inclusão, de acessibilidade. Então, daí a importância, a ouvidoria receber as críticas, as sugestões, as reclamações para, no âmbito do tribunal, juntamente com as comissões de acessibilidade que todos os tribunais têm e têm que ter por conta da resolução 230 do CNJ, se possa atender, então, a essa demanda mais específica da população com deficiência. Colegas de vários estados compartilharam as boas práticas nas ouvidorias de diversas instituições diferentes. E veio do Tocantins uma das melhores ideias para facilitar a vida do cidadão. Atualmente, nós estamos separados, divididos. Tem a ouvidoria do TRSRA, tem a ouvidoria do TRT, do Tribunal do Trabalho, tem a ouvidoria da Justiça Federal, a ouvidoria da Justiça Militar. E a gente, justamente, está querendo criar essa rede porque seria uma rede nacional de ouvidores do Poder Judiciário para a gente se reunir, trocar ideias, para trazer o que há de melhor, dando qualidade na prestação do serviço da máquina pública ao jurisdicionado. Se ele se dirige à ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho e o tema que ele levou, a questão que ele levou, não diz respeito ao TRT, então, dali mesmo, ele já faz a reclamação dele, interligado, já comunicando, já para o sistema que qualquer ouvidoria facilita a vida do cidadão. É esse o objetivo. Doutora Camille, o que é, de fato, a ouvidoria? Quais são os seus objetivos? Como é que ela atua? A ouvidoria é um setor dentro do Tribunal, seja da Justiça Trabalhista, Eleitoral, a Militar, Federal, Estadual, como também empresas particulares e órgãos da administração pública que servem de ponte entre a sociedade, o cidadão e o Tribunal. Ou seja, é uma forma que o cidadão tem de chegar aos diversos setores do Tribunal a alguma reclamação, uma dúvida, uma sugestão, um elogio, contribuindo aí para uma administração mais eficiente, mais transparente e também é um canal da própria presidência, do próprio gestor dos tribunais, dos fóruns, para que, junto com a ouvidoria, faça dessa administração uma administração que atenda mais e melhor a população. Na prática, doutora Fernanda, quais são os tipos de manifestações mais recorrentes, mais comuns, que chegam à ouvidoria? Temos que ter cuidado para não confundir ouvidoria com controladorias, com serviços de atendimento ao consumidor das empresas privadas, também com outros setores parecidos de atendimento ao consumidor. A diferença principal que se tem que fazer é da ouvidoria com a corrigidoria. Na corrigidoria são mais reclamações relativas aos próprios membros do judiciário. E, na ouvidoria, se dá o acesso da população, do cidadão, a poder judiciário, dependendo do ramo, pode ser do militar, eleitoral, estadual, federal, do trabalho, e fazer com que esses órgãos possam ser procurados pela população para que eles façam reclamações, para que as pessoas façam suas reclamações, suas perguntas, tentem tirar suas dúvidas. E poder ter um acesso mais fácil do que se tinha antigamente, que se tinha que se procurar, por exemplo, o presidente do tribunal, o corrigidor, outra pessoa que fosse, e não se tinha uma definição certa. Hoje temos a ouvidoria, às vezes nem a casa de ouvidoria, porque as manifestações geralmente são através de e-mail, virtual, ou telefone. Nós estamos tentando criar agora o WhatsApp aqui, que nós não temos, e outros, dependendo do local, do órgão, do ouvidor, ele pode até criar alguma coisa nova, que facilite mais o acesso da população. No TRE também já funcionam esses canais? Quais são esses canais de acesso à ouvidoria? Funciona por e-mail, a ligação comum, ou pelo próprio celular, nós temos um número de celular, temos também um aplicativo onde o ouvidor titular, o desembargador Raimundo Nonato, e eu também estamos nesse aplicativo para diretamente, junto com os servidores da ouvidoria, estabelecer esse diálogo diretamente com o cidadão. Mas como a desembargadora frisou, há essa confusão realmente entre corrigidoria e ouvidoria. A corrigidoria realmente são processos mais disciplinares, de servidores, dos membros, mas não impede, não é o caminho mais correto, mas não impede que uma vez que se chega à ouvidoria, a ouvidoria encaminha para os setores competentes do tribunal. Isso acontece, embora a gente faça esse trabalho educativo do que seja ouvidoria, mas para a população em geral, há uma confusão entre alguns órgãos dentro de cada instituição, mas elas são devidamente encaminhadas e respondidas. A gente pode exemplificar aqui alguns tipos de reclamações ou sugestões que chegam por meio da ouvidoria e que são pertinentes ao setor de ouvidoria, e que tipo de reclamação, por exemplo, que chega e que não é pertinente à ouvidoria, só para que as pessoas consigam sentir essa diferença, né? Seria alguma reclamação disciplinar de algum juiz, algum desembargador ou algum servidor. E isso, no TRE, diz respeito a todo o estado do Ceará, não apenas ao Tribunal Regional Eleitoral, como nas zonas eleitorais da capital e interior. Isso seria de competência da corrigedoria. Diretamente com ouvidoria, dependendo do período do ano, se é eleitoral ou não, a gente tem uma diversidade maior de atendimento. Em geral, no processo eleitoral, funciona muito para informações referentes às zonas eleitorais, local de votação, algum tipo de informação que deveria ter no fórum e não tem. Com os processos eletrônicos também, os próprios advogados acionam a ouvidoria para algum questionamento de publicações, os murais eletrônicos. A gente tem também referente ao próprio portal da transparência, alguma informação que deveria ter e não está, porque a gente também pode receber os elogios e as sugestões. E é com base nessas sugestões que o próprio portal do tribunal vai sendo aperfeiçoado, a gestão é mais estratégica dentro do próprio tribunal. Existe algum tempo de retorno, por exemplo, doutora Fernanda, quando alguém envia alguma reclamação ou uma sugestão? Então, assim, esse retorno da instituição para a pessoa que solicitou? Na Justiça do Trabalho, o tipo de reclamação mais comum que existe, com relação a prazos, a demora dos processos, a pagamento de precatórios, porque a nossa Justiça trabalha aqui, ela foi durante muito tempo, a Justiça, que atuava mais contra os municípios. Então, muitos pagamentos ainda continuam sendo feitos através de precatórios, que é um procedimento que no final parece simples, mas no final é muito complicado. Nós temos processos aqui com mais de 30 anos e até agora não foram pagos, que vão ser pagos através de precatórios, alguns que estão começando. Então, as partes procuram muito isso. Os prazos são estabelecidos na Lei de Acesso à Informação, a Lei de 2011, a Lei de 2527, e que ela estabelece alguns prazos que vão servir como parâmetro. Nem sempre dá para cumprir esses prazos. Muitas vezes acontece de quando o órgão que precisa responder para que nós possamos atender ao solicitante, ao cidadão, nós nem conseguimos a informação, a informação demora a chegar e nem sempre dá para cumprir o prazo. Mas nós tentamos fazer o cumprimento da lei. Em geral é até imediato, né? Muitas vezes é imediato, às vezes só por telefone, o telefone é uma pergunta, como é isso, tal. Então, a gente vai e responde rapidamente. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre ouvidoria. Bom, doutora Camille, a Lei de Acesso à Informação, ela exigiu a criação do serviço de informação ao cidadão. Do que trata essa lei, do que trata esse serviço? Bom, a lei, ela trata, como adiantamos, sobre também a transparência, o acesso à informação, inclusive por conta não só dessa lei e outros procedimentos, e é de origem da ouvidoria, é um linguajar mais claro, mais leigo, ou seja, a população precisa entender. E a ouvidoria é esse canal também justamente para tratar com cada solicitante o seu linguajar. Se é um advogado, se é um cidadão, é um homem ou se é uma mulher, a gente trata com esse linguajar mais direto. Em referência ao CIC, que é o Serviço de Informação Cidadão, ele hoje é de competência da ouvidoria, as ouvidorias judiciais. A ouvidoria, como a desembargadora Fernanda falou, ainda é muito recente, essa obrigação de ter as ouvidorias, como tem nas empresas privadas, uma loja que se vá adquirir algum material, algum bem, tem a sua ouvidoria, mas lá a gente tem o serviço de atendimento ao consumidor. Nós temos o serviço de atendimento ao cidadão, que funciona dentro da ouvidoria, mas ele é um instrumento de tudo que a gente já falou, do que a ouvidoria faz e deixa de fazer. Às vezes, no serviço de informação ao cidadão, a gente recebe uma reclamação, uma denúncia, digamos, de caráter criminal, e isso não cabe à ouvidoria. Então, a gente encaminha ao Ministério Público ou orienta ao cidadão que ele mesmo pode se direcionar ao Ministério Público e levar a lei suas provas. Porque nem sempre, ao ele fazer essa denúncia, ele tem ali todo o procedimento para que a gente encaminhe sozinho. Muitas vezes, ele é direcionado até lá. Com essa lei, trouxe prazos, prazo para recursos nos procedimentos dentro da ouvidoria. Como a gente já adiantou, em geral, 99,9% são bastante céleres, salvo aqueles que a gente precisa solicitar informações. Então, essa lei assegura também, principalmente, a transparência, a fiscalização, não só do público interno, que são os nossos funcionários, os membros da corte, como ao público externo e a outros órgãos. Os outros órgãos também acessam os dados da transparência de cada tribunal. Doutora Fernanda, segundo a lei, o que é essa informação pública? O direito à informação é um direito previsto na Constituição de 88. É um direito constitucional. É inerente à cidadania. Todo cidadão tem esse direito à informação, principalmente dos órgãos públicos. Então, essa lei de acesso à informação, ela vem regulamentar não só a ouvidoria, mas todas as informações. Prevê que todos os órgãos públicos, e vários outros também, devem trazer de forma clara, de forma acessível, todas as informações que possam ser dadas ao público em geral. Por exemplo, se acessar o site do tribunal, de qualquer tribunal, você vai ter quem são, quem é o tribunal, quem faz parte do tribunal, qual a competência, quais são os seus membros. Alguns têm todos os servidores. Existe também o portal da transparência, que trata dos gastos que o tribunal teve, das licitações, inclusive até dos salários dos servidores, dos membros do tribunal e de outros que tenham recebido qualquer valor. Não é só referente à ouvidoria. É toda a informação que o cidadão possa ter. A ouvidoria está incluída nesse setor, mas as informações são as mais amplas possíveis. Muitas vezes, a pessoa faz a ouvidoria, ou então o próprio tribunal, uma reclamação, no sentido de que está faltando aqui, no site, ou seja lá onde a pessoa, o órgão, der a informação, uma informação sobre quanto foi gasto em compra de móveis durante o ano pelo tribunal. Então, quanto o tribunal pagou de salários. Muitas vezes houve grande resistência com relação a isso, mas hoje todos os salários de todos os membros de todos os poderes é para estar exposto no portal da transparência. Eu acho que até hoje tem alguns órgãos que não fazem. Isso é. Alguns, inclusive, referente ao poder executivo, legislativo, até aproveitando a oportunidade, eles também têm essa ouvidoria, também têm esse sistema de informação de valores, mas não só, como a doutora Fernanda falou, para fiscalizar o valor montante, mas a empresa que recebeu, a empresa que participou da licitação, ou seja, é uma investigação bem ampla, e essas informações são disponíveis. É claro que existe aquela, como diz a lei, de caráter sigiloso ou ultra secreto, que estão definidos, cada instituto desse dentro da lei, mas em geral o caráter sigiloso em que a gente não pode fornecer é aquela referente à própria segurança da instituição, segurança dos magistrados, dos servidores, alguma pesquisa ou investigação científica. Salvo essas que estão ali definidas e são de maneira mais minoritária dentro da lei, todas as demais podem ser fornecidas. O que são esses termos, transparência ativa, transparência passiva, que a lei traz também? A ativa é aquela que parte do próprio tribunal, o tribunal por lei ou por questões de livre e espontânea vontade, do próprio gestor, fornecer aquela informação automaticamente. A passiva é quando o cidadão, a sociedade ou outro órgão vem e requisita aquela informação. É basicamente essa diferença para que a população possa compreender mas que não interfere no atendimento do dia a dia. A lei, ela coloca o cidadão com a possibilidade de interpor recursos, né? Em que situações isso é possível? Como é que funciona? Sempre que há um indeferimento ou uma resposta que para o cidadão não tenha satisfeito ou que ele demande de outras informações adjacentes, as já requeridas, ele pode recorrer. Muitas vezes pode se referir ao prazo, muitas vezes pode se referir a própria negativa em si. Às vezes acontece a negativa não porque não temos a informação, mas a gente comprova que solicitou e não teve essa resposta. Essa tramitação é muito clara, mas é de acordo com a necessidade, a conveniência de quem pediu, se aquela que foi dada ele tem a prontidão daquela resposta para o que ele necessita. Inclusive, não pode haver por nenhuma ouvidoria restrições ou condições em relação à motivação daquela informação. Eu não posso colocar condicionantes de forma a impedir o acesso a qualquer informação. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre ouvidoria. Doutora Camille, esse mês aconteceu o Encontro Nacional dos Ouvidores do Poder Judiciário. Qual foi o tema, qual foi o objetivo desse encontro? O mês de março é o mês onde se comemora o mês do ouvidor, o ouvidor judicial e todo ano um Estado é escolhido para receber os ouvidores judiciais de todo o Poder Judiciário, como a gente falou anteriormente, estadual, militar, trabalhista, eleitoral. E o Estado do Ceará em 2020 foi selecionado e sobre a coordenação do Tribunal Regional Eleitoral e o apoio do TRT, do TJ, do TRF, assim como de todos os colégios. Existe o Colégio de Ouvidores Eleitorais, o Colégio de Ouvidores Trabalhistas. São formas de se agregar à justiça buscando a troca de experiência, buscando um projeto mais inovador, um projeto que funcionou, que deu certo, mas, acima de tudo, buscar trocar ferramentas para um exercício mais eficaz da ouvidoria, melhorar a comunicação, debater temas atuais e, em 2020, o tema exatamente respeito ao dinamismo da sociedade, as redes sociais, a internet, como a sociedade está lidando com isso e os próprios tribunais também. Cada tribunal tem a sua matéria específica, a desmarcadora Fernanda é trabalhista, eu sou do Tribunal Eleitoral, mas isso não nos impede de juntos, até porque a ouvidoria como instituição tem o mesmo papel, de buscar melhorar. A população precisa saber também que a ouvidoria existe, a ouvidoria tem essas atividades, o evento não é aberto ao público, é um evento para o público interno, que são os ouvidores de todos os tribunais e que, no caso do Estado do Ceará, contou com a participação de militares, ministros, desembargadores, juízes, coordenadores de ouvidoria. Então, se discutiu muito também sobre a acessibilidade, que é um tema muito atual, é um tema que preocupa os tribunais, principalmente aqueles que são prédios mais antigos, não são tão modernos, que tem que se adaptar à acessibilidade, dar o acesso à justiça. Doutora Fernanda, são importantes esses encontros, essas trocas de experiência, informação, entre as ouvidorias? Para cada ramo do judiciário, existe também um colégio de ouvidores, como a doutora Camila falou. Esse colégio de ouvidores é a reunião, ele conta com todos os ouvidores, ouvidores substitutos, também os servidores, as ouvidorias participam desses encontros, geralmente, geralmente, muitas vezes, para nos dar o apoio que é necessário. Existe o colégio de ouvidores da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, Militar, Estadual, Federal, e assim em diante. E esses colégios todos se reúnem num colégio só, que é o COJUD, que é o Colégio de Ouvidores Judiciais. Mas não são só essas ouvidorias que existem. Existem muitas outras, mais de vários outros órgãos, tanto que está começando a se fazer o que se chama de rede, essa rede de ouvidores. Já existe uma rede de ouvidores nacional, está sendo criada aqui a rede de ouvidores estadual, tanto que o CNJ, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo que regulamenta e controla todo o poder judiciário, fez agora esse mês, a primeira reunião de todos os ouvidores, de todos os ramos do judiciário. Durante todo esse tempo, o CNJ, a gente tinha feito uma reunião e está fazendo uma reunião para ouvir esses ouvidores, ver as sugestões, ver como melhorar o serviço, a prestação de serviço ao cidadão. O próprio CNJ, Camila, ele tem uma ouvidoria, né? E essa ouvidoria do CNJ é que justamente vai reunir essas do poder judiciário todo e como projeto dessa troca de experiência, como a desembargadora Fernanda falou, essa rede de ouvidorias que já existe até em outros estados, outros municípios, não só o judiciário, legislativo, executivo, seria uma forma de facilitar cada vez mais o acesso do cidadão à ouvidoria. Em geral, as ouvidorias ficam no piso do tribunal, mais próximas às avenidas e às ruas para facilitar também, porque quando a ouvidoria está mais distante, dificulta, inibe o cidadão de ingressar. E a rede de ouvidoria permite que aquele cidadão que mora em um bairro distante ou esteja mais ocupado para um deslocamento, acione a ouvidoria judicial mais próxima da sua localização, do seu trabalho, da sua casa, e essa ouvidoria que recebeu encaminha automaticamente para aquela que seja competente. É isso que tem se buscado mais, o Colégio de Ouvidores Trabalhistas também tem sido de vanguarda nessa experiência, tem buscado o TRE, o Tribunal de Justiça, para que o Estado do Ceará possa ir seguir também com esse exemplo que são dos congressos, dos eventos, dos encontros que a gente traz as melhores atividades e experiência para tornar cada Estado cada vez mais transparente. E pelo que eu tenho conhecimento, no Poder Judiciário, a ouvidoria existe só no tribunal. Então, existe o local, uma sala específica com servidores, para onde vão também os ouvidores, para onde as partes podem se deslocar fisicamente até lá, ou então só se dirigir através de algum meio eletrônico ou algum documento. Porque no Ceará os tribunais têm a sua ouvidoria no Poder Judiciário, no tribunal. Se alguém estiver no interior e quiser se dirigir, não tem como nos fóruns, geralmente, se fazer isso, a não ser através desses documentos, desses documentos. Mas não como ir diretamente na sede da ouvidoria. Geralmente, as ouvidorias estão sediadas, pelo menos pelo que eu sei, somente nos tribunais. Os tribunais seriam a segunda instância, que a gente pode assim dizer, e não estão em todos os municípios ou demais localidades do Estado. E para isso seriam utilizadas outras ferramentas, como vocês pontuaram, o e-mail, o telefone, pode ser usado realmente para fazer essas manifestações. E principalmente também pessoalmente, isso não acabou o atendimento pessoal. O cidadão pode ir lá no tribunal, chegar na porta da ouvidoria, ser atendido por a gente, pelo servidor, muito embora a gente saiba que as redes sociais e a internet têm facilitado muito esse acesso. Mas a gente espera lá também, a gente vai receber, vai receber bem, vai dar a mesma agilidade, a mesma transparência. E estamos lá também para receber elogios, né, desmarradora Fernanda? É o elogio que faz uma administração melhor, também mais eficiente, uma ideia, uma sugestão. A gente também recebe isso da população. Então, só para a gente finalizar reforçar aqui os canais, hoje, por exemplo, no TRE, quais são os canais que a ouvidoria tem para que possam ser feitas essas manifestações? Tem telefone fixo, tem o WhatsApp, tem um aplicativo, aplicativo comunicação pública, tem e-mail e tem a própria recepção da ouvidoria. E no TRT, desmarradoras? No site do Tribunal Regional do Trabalho, como no site do TRT. Então, todas essas informações, como bem prevê a lei de acesso à informação, devem estar lá no site, disponibilizadas a todos os cidadãos. Da melhor forma, bem localizado. Então, não tem essa dificuldade. Ok. Obrigada pela presença das senhoras aqui no programa de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site, você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para o 85-3388-9426. Até mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri